Um carro foi arrastado por um trem agora à tarde em Curitiba. O acidente aconteceu na região do Cabral, na Via Rápida, sentido bairro. Neste ponto, não existe cancela no cruzamento com a linha férrea. Segundo a motorista, o carro morreu quando ela cruzava os trilhos e não houve tempo para arrancar antes da batida. O veículo chegou a ser arrastado por uns 10 metros, mas a mulher não ficou ferida. O maquinista conseguiu frear o trem antes do choque, o que diminuiu o impacto. Não houve problemas no trânsito na região.